Música Mas em relação aqui, São Pedro de Alcântara Eu acho que a própria localização, a noite é muito silenciosa Até durante o dia, como tu pode constatar, é um lugar bem silencioso E a noite mais ainda E também acho que a logística da unidade, como ela foi feita Como tu pode comprovar o espaço e outros fatores Favorecem para esse tipo de segurança, no caso do bando de ganso E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri